A cirurgia no peito de Ezequias simboliza um novo recomeço depois de dias de... O ministro administrativo de 34 anos vivenciou o agravamento de problemas no coração e precisou entrar na lista por um transplante. Cinco dias depois, veio a notícia tão aguardada. Puxa, sofrimento, desespero. E quando o médico me falou que chegou o órgão, foi uma sensação de alívio, de felicidade, de muita alegria. Ezequias é de juiz de futebol e realizou o transplante há 20 dias na Santa Casa BH. O hospital é o maior transplantador de órgãos, tecidos e células de Minas Gerais. No último ano, a instituição realizou 328 transplantes de órgãos sólidos. E para que cada vez mais procedimentos sejam feitos, é fundamental desfazer os mitos que impedem as famílias de fazer a doação. Para a doação de órgãos no Brasil, existe um critério muito rígido, que é recente, é novo e ele é coerente com o que é feito no mundo todo para fazer diagnóstico de morte cefálica. Então, feito o diagnóstico, determinando que a pessoa faleceu por critério de morte cefálica, a gente vai perguntar para essa família se há desejo de doação. Quem define uma doação... Em Minas Gerais, no último ano, cerca de 2 mil pessoas... ... oportunidade de vida com a realização de um transplante. E atualmente, pouco mais de 6 mil pessoas no estado aguardam na linha de vida por um órgão. A definição de qual paciente terá prioridade segue uma série de critérios técnicos, principalmente relacionados à gravidade de cada caso. O paciente que tem um risco maior de falecimento em pouco tempo, ele vai passar na frente. A qualquer momento, então, ele é o prioritário para ser transplantado primeiro. Em algumas situações, a doação pode ser feita em vida. Essa é a esperança para se curar da leucemia. O estudante de enfermagem faz tratamento há um ano, mas com o agravamento do quadro, vai precisar de um estudante de medula. A notícia de que um doador compatível foi encontrado tem motivado o jovem de 19 anos a pensar no futuro. Comecei a fazer enfermagem e eu tenho, tipo assim, eu vi gente mais ajudar em casa. Outras pessoas também, né, que estavam passando, eu estou passando, né, porque quando a gente começa a fazer um tratamento, a gente vê, cada um sofre um pouco, né, e aí a gente desperta esse daí. Para tornar um doador de medula, é preciso ir ao hemocentro mais próximo, realizar um cadastro e coletar uma amostra de sangue. No caso de doação de órgãos após a morte, a família do doador deve manifestar o consentimento. O número nosso da fila é muito grande, a gente tem um índice de recuso ainda alto, de em torno de 40% a 50%, e eu acho que só sabe disso quem passa por isso na sua própria família, né. Então tentar conscientizar, porque a gente pode melhorar muito os nossos números aqui em Gerais ainda.